Olha a situação aqui da estrada, olha a lama que está aqui, olha, o caminhão já atolou aqui, olha, tem que descer aqui, não tem jeito, na lama que puxou para o lado, olha, puxou, puxou, não tem jeito, agora tem que descer o caminhão, a máquina, a lama que é brava, a estrada aqui está uma lama horrível, olha, olha, E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.